Olá, boa noite. O pôr do sol de Camarote. As obras de revitalização da Orla do Guaíba em Porto Alegre estão quase prontas. No panorama de hoje, nós vamos mostrar o andamento dos trabalhos nesta reta final do projeto. Veja também, autorizado o início da recuperação do Caismauá no centro da capital. Os riscos para a saúde de crianças e jovens escondidos nos desafios da internet. E a batalha diária por melhor infraestrutura no transporte coletivo de Passo Fundo. As obras de revitalização do Caismauá em Porto Alegre começam na próxima segunda-feira. Hoje foi assinada a autorização para o início dos trabalhos esperados há mais de 30 anos. O projeto prevê a reforma de 3.200 metros de extensão da Orla, com ciclovias, lojas, restaurantes, hotel e terminal de passageiros. O valor estimado é de 500 milhões de reais, mas apenas a primeira fase está assegurada. Ou seja, a restauração dos 11 armazéns tombados pelo patrimônio histórico, que deve custar 140 milhões de reais. O projeto é fruto de uma parceria público-privada. Está começando agora porque o licenciamento ambiental saiu em dezembro do ano passado. E acredito que a aspiração da sociedade Porto Alegre e do Rio Grande do Sul era esta. Pena que não tenha acontecido antes. Se tivessem colaborado mais, com mais tempo, não tivessem tido tantas obstaculizações. E que provavelmente ainda vão existir outras. A própria iniciativa privada, às vezes, não consegue completar a sua própria obra. Mas nós sabemos que aqui, o quanto mais rápido for, melhor é para Porto Alegre, melhor para o Rio Grande e melhor para o Cais Mauá. Por mais aguardada que seja a revitalização, a proposta vencedora da licitação não é unanimidade. A Associação de Amigos do Cais Mauá afirma que o consórcio responsável não comprovou condições financeiras para realizar a obra e desconfigurou o projeto inicial. Ganhou o edital sem apresentar a carta de crédito de 400 milhões exigida naquele edital. Isso eliminou concorrentes, o que é contrário ao nosso interesse da cidade, que houvesse uma grande disputa por qualidade, por ideias. Desde então, o projeto só apresenta problemas. Ele se desconfigurou completamente. O grupo de arquitetos espanhóis abandonou o projeto, que desde então não tem mais qualquer identidade arquitetônica e urbanística. O armazém A7 será destruído para que se implante ali um estacionamento e um prédio descrito exatamente nos mesmos termos do camelódomo, que já enfeia a paisagem de Porto Alegre. Então, a Amacais deseja a revitalização do Cais do Porto, apoia a revitalização dos armazéns, mas deseja que essa obra seja feita com probidade e com qualidade arquitetônica e urbanística. A primeira etapa dos trabalhos tem prazo previsto de dois anos. Já a segunda fase deve incluir obras nas docas e a terceira no entorno da usina do gasômetro. A gente sabe que a cidade, a população, já ouviu muita promessa e por vários motivos, que de novo não cabe a gente aqui discutir, a gente não conseguiram cumprir. A gente quer entregar. O mais importante aqui é começar a entregar. Entrega o início da obra, entrega a condução da obra, começa a entregar os armazéns, começa a entregar as obras de infraestrutura, as contrapartidas. A partir daí, a população, o poder público, a imprensa, todos os envolvidos nisso vão ter mais confiança de que a coisa está saindo. O consórcio ficará com a concessão do espaço por 25 anos. Durante as obras, o cais ficará fechado para a população, mas o ponto do catamarã poderá ser utilizado. E outra obra muito aguardada pelos porto-alegrenses é a revitalização da Orla do Guaíba. Desde o início, em outubro de 2015, duas datas de conclusão já foram divulgadas, mas nenhuma delas cumprida. O projeto está na reta final e a expectativa é grande. Quase 90% concluída a revitalização da Orla do Guaíba já ganha destaque na paisagem de Porto Alegre. A maior parte dos itens que compõem o projeto está na etapa final. Os decks de madeira, por exemplo, estão 99% finalizados. As edificações, onde ficarão bares e vestiários, assim como as arquibancadas, estão mais de 80% concluídas. A ousada arquitetura do restaurante circular com laterais de vidro está 75% pronta. A implantação vegetal e as quadras esportivas são as únicas obras que estão ainda na metade. A fase final, eu sempre digo, ela é uma fase mais delicada, requer uma atenção redobrada. A fiscalização já tem apontado todos os itens através de um checklist que ainda faltam, alguns apontamentos de segurança. Entre as obras concluídas estão os postes inclinados, que chamam a atenção por toda a extensão de um quilômetro e 300 metros. Uma passarela de estrutura metálica que adentra o Guaíba também está finalizada. A prefeitura não estabelece uma data para o término, mas afirma que em breve a população poderá usufruir do novo espaço. A gente está com uma expectativa boa, né? De que fique pronto de uma vez, principalmente, porque está demorando muito. Porque esse espaço aqui é todo nosso, né? A gente aproveita bastante. Para pedalar, inclusive, a gente vai até ali assim, termina, para, tem que interromper, fazer a volta. Então, a gente está com uma expectativa grande. Eu estou contando os minutos, os dias, a grande expectativa, já é uma ansiedade. A gente fica triste pela demora e pela placa que ali se encontra, ao meu lado aqui. Todos os dias, sou obrigada a olhar início da obra, 6 de 10 de 2015, término, 5 de 10 de 2016. Vai ficar, assim, algo de primeiro mundo, porém, necessitamos de cuidados, né? De segurança. Os recursos para a revitalização da Orla do Guaíba são de aproximadamente 68 milhões de reais. E agora a gente vai falar de um projeto piloto que pretende proporcionar atendimento mais humanizado a vítimas de roubo. A iniciativa do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado vai começar pela zona leste de Porto Alegre. 40 pessoas já estão cadastradas em casos ocorridos no ano passado. Uma experiência traumática fez esta estudante mudar de rotina. Eu estava vindo do serviço, eu estava com a minha quinzena dentro da minha mochila, meu celular, minhas roupas. Daí o menino chegou com o carro e dois homens dentro, saiu, pegou a arma e chegou atirando, né? Foi horrível. Não saiu mais que um celular à noite, dinheiro. O episódio aconteceu há um ano e até hoje os bandidos não foram identificados. Todos os dias, inúmeras pessoas são vítimas de roubo no Estado. O crime acontece quando a grave ameaça ou violência vítima. Só no ano passado, o Rio Grande do Sul registrou mais de 87 mil casos, segundo um relatório da Secretaria da Segurança Pública. Numa tentativa de combater a impunidade e auxiliar as vítimas, a Promotoria de Justiça Regional do Partenon lançou um projeto piloto para a zona leste da cidade. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. A gente quer dar realmente importância para a vítima no processo penal. Normalmente a gente conhece só o réu, que é de fato aquele que a gente processa, e a gente quer também conhecer a vítima e conhecer as necessidades que decorrem do evento criminoso. Mesmo com o projeto, o boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia é indispensável. É só depois de notificar as autoridades que a vítima de roubo deve procurar a Promotoria do Partenon. Nesse primeiro momento, só vão participar do projeto as vítimas que tiverem seus agressores indiciados pela polícia. A gente vai dar também um apoio e suporte por meio de círculos de apoio e suporte das vítimas. Uma técnica que vem da Justiça Restaurativa e que busca tirar a vítima dessa condição de vítima. Mas tem casos que além desse apoio, desse suporte, exigem também um atendimento psicológico e especializado. No futuro, a intenção é de que o projeto seja expandido e beneficie os moradores de toda a cidade. Aí, quem sabe, depoimentos assim serão cada vez mais raros. Eu pedi saindo socorro, eu chorei muito e fui na delegacia, fiz o BO, mas não adiantou muito, né? Segurança nós não temos, né? E as polícias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná passam a atuar em conjunto para combater crimes na divisa dos estados. O foco é reduzir os números de roubos e furtos de veículos e o tráfico de drogas e armas. O secretário da Segurança falou hoje sobre essa ação. Os três estados do sul estão se preparando para isso. Essa é uma operação inédita, nunca houve no Brasil uma operação conjunta de três estados, fechando as suas fronteiras e trabalhando de forma integrada e conjunta. Esta é uma integração operacional, mas vamos cada vez mais também integrar a inteligência, integrar a tecnologia, enfim, integrar as informações de tal forma que o sul possa trabalhar em conjunto contra o crime. E ainda hoje, o esforço para manter a estrutura do transporte coletivo em passo fundo. E depois do intervalo, os perigos para as crianças e adolescentes escondidos nos desafios da internet. É daqui a pouco. Ontem, nós mostramos aqui no Panorama os riscos do uso de smartphones pela gurizada. E hoje, na segunda reportagem feita pela nossa parceira, a TV Cachoeira, vejo o perigo que crianças e adolescentes correm quando o que parece ser um simples desafio de vídeo passa dos limites e pode levar os participantes à morte. Cada vez mais, o mundo virtual se torna acessível e ilimitado. E justamente por isso, mais arriscado e perigoso para crianças e adolescentes, principalmente. Durante a entrevista ao repórter João Paulo Ferreira, Rodrigo Mota, empresário do ramo da tecnologia e informação e também sócio do Google, o site de busca mais usado pelos brasileiros, alerta para a necessidade de controle e acompanhamento familiar nos acessos virtuais de crianças e adolescentes. Além de todos os perigos que essa exposição toda traz, alguns, vou chamar de predadores, que podem estar envolvendo essa criança, alguns conteúdos impróprios que essa criança poderá ter acesso, existe também a possibilidade de controle do pai ou da escola e também o principal ponto é a educação. A internet deixou de ser uma ferramenta de pesquisa e contemplação há muito tempo. E se tornou dinâmica e interativa, onde se pode assistir e ser assistido. Um perigoso terreno acessível a todos, adultos e crianças. A menina Adreli Gonçalves, de São Bernardo do Campo, São Paulo, com 7 anos de idade e que morreu no dia 3 de fevereiro após aspirar desodorante a aerossol, foi vítima desta acessibilidade. Ela teria assistido pelo smartphone vídeos propondo o desafio do desodorante. Em 2016, a morte do adolescente Gustavo Deter, de 13 anos, de São Vicente, São Paulo, também comoveu o país. Ele se enforcou enquanto participava do jogo da asfixia, online com outros amigos, para ver quem aguentava mais tempo sem oxigênio. E desafios não faltam, desde os mais inocentes até os mais bizarros. E coincidência ou não, nos últimos dias, os vídeos de desafios com desodorante ou aerossol do YouTube estão exigindo login do internauta para dar acesso. Não temos como controlar isso, é que nem eu digo, são perigos invisíveis. E muitas vezes, pelo descanso dos pais, não está quietinho lá, não está incomodando, eu permito isso. Eu deixo, ah, está assistindo um videozinho, mas que teor tem esse vídeo. E a minha preocupação muito grande é, uma criança de 7 anos, tem o discernimento de entender que ela está expondo a sua vida ao risco? Quando alguém coloca um vídeo na internet, induzindo, instigando alguém a participar de um desafio, como este do aerossol, que veio ao falecimento dessa menina, ele está, de alguma maneira, participando de um crime. A gente vê também na internet, quando a gente digita ali desafios, que aparecem adultos fazendo isso, propondo essas brincadeiras, e também crianças que não aparecem adultos ali. A gente vê, às vezes, que são só as crianças ali fazendo certos desafios, propondo desafios e desafiando outras pessoas. Como é que se enquadra a responsabilização aí nesse caso? O pai é responsável. O Código Civil e o próprio ECA determinam que o pai é responsável pelas crianças, pelas condutas das crianças e até mesmo pelo adolescente. Mas, no caso, em tela, principalmente, crianças que praticam essas condutas de desafios. O pai tem que cuidar, observar, porque ele pode ser responsabilizado civilmente. Alunos da Rede Estadual de Educação começaram as aulas com uma novidade. É o programa Amigo Acolhedor, que pretende combater o bullying e criar um ambiente positivo para jovens provenientes de outras instituições de ensino. A TV Cachoeira, nossa parceira na região central, foi a uma escola do município para conhecer essa iniciativa. O reinício das aulas no ano letivo de 2018 teve uma novidade. As 2.400 escolas da Rede Estadual no Rio Grande do Sul, que possuem comissão interna de prevenção de acidentes e de violência escolar, os CIPAVs, estarão aplicando o programa Amigo Acolhedor. A intenção é promover uma recepção aos alunos provenientes de outros grupos escolares. A proposta é que um grupo de jovens recepcione os novos colegas nas escolas como forma de combater o bullying e melhorar a relação entre os estudantes. Eu aprendi muita coisa, atravessar a rua com atenção, cuidar dos colegas quando for atravessar a rua. E aprendi que é importante isso, muito importante. Feliz em poder ajudar a diretora. Novos alunos na Escola Estadual Monte Líbano. Matheus e Wellington aprovaram a novidade. Foi legal, eu conheci várias pessoas. Estudar e conhecer várias pessoas e ter vários amigos na escola. Eu achei legal, porque na época que eu já estudei aqui, na época não tinha essa coisa, esse projeto. Pode ajudar os outros a, quando chegarem, tipo, ser bem-vindo e saber que é um lugar bom e que dá pra ficar. Na capital Porto Alegre, as escolas que estarão recebendo os alunos provenientes dos seis estabelecimentos que fecharam, vão ganhar um atendimento especial e prioritário dentro do programa. São elas, Monte Líbano, Rubem Berta, Fabiola Pinto Dornelis, Venezuela, Medianeira, Brasília e Doutor João Batista de Lacerda. Mais de 13 mil declarações do Imposto de Renda foram encaminhadas para a Receita Federal por contribuintes gaúchos neste primeiro dia da entrega do documento. A expectativa da Receita é receber até 30 de abril pouco mais de 2 milhões de declarações aqui no Rio Grande do Sul. Confira outras notícias desta quinta-feira. A partir da próxima semana, o Hospital São Camilo de Esteio atenderá pacientes do IP com garantia de remuneração do Instituto. A Prefeitura do Município da Região Metropolitana acredita que os recursos vão ajudar a equilibrar as contas da unidade de saúde e ampliar serviços. Mais de 4.200 beneficiários do IP moram na cidade, que tem 80.600 habitantes. Começa hoje a segunda etapa do Pente Fino do INSS. Aqui no Rio Grande do Sul já foram encaminhadas 32 mil cartas de convocação para a perícia, incluindo aposentados por invalidez e casos de auxílio-doença. Já estão agendadas para este mês 8.700 perícias. A previsão é completar todas as revisões de benefícios de auxílio-doença até maio e as de aposentadoria por invalidez até o fim do ano em todo o Brasil. A Prefeitura vai retirar o limite de isenções para pessoas com deficiência e acompanhantes no transporte coletivo da capital. Aproximadamente 56 mil pessoas estão cadastradas para este tipo de benefício, limitado até então em quatro viagens diárias. A medida foi tomada após recomendação da IPTC e também devido a reclamações de usuários. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda o esforço para a conservação da estrutura do transporte coletivo em passo fundo. A gente mostra em instantes. Para quem pega ônibus, a infraestrutura nos pontos do transporte coletivo é fundamental no dia a dia. Em passo fundo, na região norte, são mais de 700 paradas, mas nem todas têm a infraestrutura esperada pelos usuários. Se, por um lado, o vandalismo e a falta de dinheiro público são os vilões nessa história, tem algumas ações que já começam a melhorar a realidade no município e servem de exemplo para todo o Estado. Veja agora na reportagem da UPF TV. Apesar de alguns lugares ainda estarem conservados, a situação de grande parte das estruturas pede melhorias. No centro da cidade, onde o fluxo de pessoas é maior, em muitos pontos, falta cobertura ou até mesmo um banco para o descanso durante a espera. Eles cheiram, né? Elas estão pequenas. Os bancos, quando está chovendo, aquilo ali, a cobertura dela é muito... Então, se molha tudo. É o calçamento, né? Eu acho que tem que dar uma fechadinha atrás. Quando chove, ela está muito aberta. A gente acaba se molhando ali, né? A Secretaria de Transportes e Serviços Gerais instalou novos abrigos nos últimos meses, mas revela que o principal problema é o vandalismo. O nosso trabalho é constante, né? Embora hoje praticamente 80%, 90% das paradas de ônibus já possuem abrigos, mesmo assim a gente vem trabalhando na instalação de novos para, digamos assim, deixar 100% das paradas com abrigo. Hoje o principal problema que nós temos é do vandalismo. Principalmente nos modelos novos que nós temos no município, que é aqueles com proteções laterais, de vidro, os modelos um pouquinho melhores do centro da cidade, que ele é todo ele de vidro. Enquanto alguns estragam, outros cuidam. Edgar é um exemplo. Busca melhorias dos pontos no bairro Ípica. Com doações de materiais de construção, junto com outros moradores, conseguiu mudar a situação de algumas paradas do bairro onde mora. A gente via dificuldade das pessoas de idade e até as crianças de ficar esperando o ônibus sem lugar para sentar, né? Daí a gente teve a ideia, comecei primeiro fazendo um banco e depois fomos incrementando a parada, que nem essa aí tem TV, tem internet, tem água gelada. A possibilidade de adotar paradas de ônibus por pessoas ou empresas é um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores. A ideia é que, em troca de publicidade, a conservação seja de responsabilidade de quem adota o local. O poder público não tem dinheiro para constantemente ficar fazendo a manutenção e o investimento que os abrigos e ônibus necessitam para dar conforto, para dar segurança e proteção para o usuário. Então, a gente está propondo que seja criado um termo de cooperação entre a Prefeitura e as empresas, que pode ser tanto pessoa física como jurídica e, em contrapartida, explorar aquele abrigo de ônibus, aquela parada de ônibus, publicitariamente. A ação do Edegar deu uma cara nova aos abrigos instalados no bairro. Mesmo assim, a responsabilidade da adequação continua da Prefeitura, enquanto o projeto de lei não for aprovado. Vamos agora, então, às informações da previsão do tempo para essa sexta-feira. Vamos conferir aqui no mapa. Para quem vai passar o final de semana na praia e já pretende viajar nesta sexta-feira, as notícias não são muito animadoras. O dia será instável em quase todo o estado. São pancadas de verão, mas que podem vir acompanhadas de trovoadas em algumas regiões, como no litoral norte e na fronteira oeste. Tempo firme, com sol entre nuvens, só na região da campanha. E as temperaturas? Vamos conferir. Na capital, o dia deve começar com 21 graus de mínima e chegar aos 31 à tarde. Já para quem vai pegar uma praia em Torres, temperatura agradável, com mínima de 23 e máxima de 28. Na campanha central, em Rosário do Sul, onde não deve chover amanhã, os termômetros marcam entre 20 e 30 graus. No próximo final de semana, Torres recebe a final estadual do 17º Circuito Verão Sesc de Esportes. Depois de mais de 300 partidas disputadas em todo o estado, por cerca de 8 mil competidores, em janeiro e fevereiro, 2 mil finalistas de 90 cidades gaúchas chegam a Torres em busca do pódio. Os jogos iniciam neste sábado, 3 de março, às 9 da manhã, na Arena Montada, na Praia Grande, e seguem até domingo. A competição envolve as modalidades de basquete de areia, beach soccer, handball de areia, voleibol de duplas, futebol, masculino misto e beach câmbio misto. Considerado um dos maiores campeonatos de esporte amador do Rio Grande do Sul, o Circuito Verão é o maior evento de praia do sul do país. E pela terceira fase da Copa do Brasil estão jogando no Beira-Rio Inter e Cianorte. A partida ainda está no primeiro tempo e o placar é Inter 0, Cianorte 0. Independentemente disso do placar, o segundo e decisivo jogo para definir quem avança na competição nacional será disputado no Paraná no dia 14 de março. E o Panorama volta amanhã, às 7 horas. Uma boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite até lá. Boa noite e até lá. Boa noite.